O final de semana foi de sorte para apostadores das Loterias Caixa aqui em Mato Grosso. Em uma aposta simples realizada no Centrão de Cuiabá, um apostador tirou a sorte grande e faturou quase 590 mil reais na Loto Fácil. O sorteio aconteceu na noite de sexta-feira no Espaço da Sorte em São Paulo. Os números sorteados foram 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23 e 25. O próximo concurso da Loto Fácil acontece daqui a pouco e a expectativa do prêmio é de 4 milhões de reais. Já na Mega Sena, 4 apostas aqui de Mato Grosso acertaram 5 dezenas e juntas faturaram mais de 229 mil reais. Porém, ninguém acertou as 6 dezenas e o concurso da Mega acumulou mais uma vez, agora em 200 milhões de reais. Os números sorteados foram 01, 10, 27, 36, 37 e 45. Três das apostas premiadas foram feitas na modalidade simples, duas aqui em Cuiabá e outra na cidade de Conquista do Oeste, a 540 quilômetros da capital. Cada um deles faturou 44 mil reais. Já um bolão da cidade de Colíder, no norte do estado, também acertou 5 dezenas e levou 89 mil reais. O próximo sorteio da Mega Sena acontece nesta quarta-feira, às 7 da noite. E quem quiser concorrer aos 200 milhões, pode tentar a sorte até às 6 da tarde de quarta para fazer o seu jogo nas casas lotéricas ou no site e aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples custa apenas 4,50 reais.